Viver de Poesia, de Elisa Lucinda Há tanto o que fazer com a poesia Que eu quase não dou conta das tarefas Trazê-la em estado de circulação é mais que assumi-la sangue De tanto me afundar no mangue Eu decorei o caminho do emergir A volta do desmaio Do cair em si, em mim E todas as notas do percurso escola Há tanto que transar com a poesia Que eu tenho estado com ela sem nenhum projeto de anticoncepção Falá-la, então, é o VT desse sexo explícito Com direito a prazer e gozo a cada dobra de rima Trazendo-a em estado vivo Eu exerço a alquimia de atropelar o efêmero Com o doce trator da perpetuação Agarrada aos motivos eternos dos versos que escrevi Latejante exposição em estado de música e fotografia O que faço aqui E aqui chego com os meus cães Sigo tudo de acordo com as ordens do Deus poema Que é o fiel domador Corro, sento, busco ossos Ainda faço gracinhas Elefante, golfinho Leão, macaquinho Sopro, tambor Teclado, cavaquinho Eu vou bebendo vinho Há tanto o que fazer com a poesia Há tanto o que namorar com a poesia Há tanto o que compreender a poesia Há tanto o que viajar com a poesia Que eu, com esse excesso de bagagem Passo na cara do vigia com as mãos vazias Mas tamanha é a magia Que toda muamba que ninguém via Agora se esparrama no palco Ela, rainha, galinha Sambando no pedaço Minha rainha poesia E de salto alto Minha rainha poesia